Música Tem uma música aqui do meu disco que é o nome do que eu vou... O meu próximo EP vai se chamar Bang Club Que é uma faixa que eu fiz com o X Quem produziu foi o Cello Zero E tem um vocal que é da Claude Wolfe Que é uma menina muito talentosa daqui de São Paulo E ele fez a letra comigo e ela também Eles não se conhecem, eles já gravaram a minha música Tá lá no meu disco, os três cantam, eu, ele e ela Só que eles nunca se viram E aí tipo, ela tá aí pra fazer algo com a gente hoje E ele também, acho que isso vai ser foda assim Tipo, conhecer alguém que você tem uma música Vai ser o nome do seu disco na hora do palco É bem foda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau